Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos, obrigada por estarem aqui. Permita-me que comece este nosso grande jantar, grande momento de encontro, por cumprimentar duas pessoas especiais neste distrito, a Mariana Heveca, mandatária pelo distrito de Setúbal e a Zélia Afonso, apoiante desta lista, cumprimento ambas com um forte abraço, com o seu empenho, determinação e apoio nesta candidatura, da mesma forma que agradeço a intervenção do Luís Fazenda pela clareza que sempre tem e por ter este dom de nos mostrar de forma muito simples o que é mais importante em cada momento. Cumprimento esta lista de luta, de tantas lutas do distrito de Setúbal, da auto Europa, da luta dos trabalhadores por melhores salários, por melhores condições de vida, à luta por quem quer uma vida independente e por quem não desiste de lutar para que todas as pessoas, para que as pessoas com deficiência não fiquem resignadas, condenadas a uma prisão de institucionalização e possam ter uma vida independente em que elas dizem o que querem fazer e como querem viver a sua vida. É isto que queremos para toda a gente neste país e por isso quero cumprimentar esta lista. E fazê-lo cumprimentando o Karim Quintino, o Daniel Bernardino, a Diana Santos, a Joana Mortágua, obrigada a todos pelo vosso esforço nesta campanha, temos mais uns dias ainda, vamos à luta. Neste distrito de Setúbal vive uma parte importante da história da resistência antifascista e da democracia. Neste distrito vive uma parte importante da história da cultura. Foi nesta terra, já aqui foi referido hoje, viveu o Zeca Afonso, que cantava a utopia da cidade sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora. Setúbal é hoje a capital da alegria. Neste distrito vive também uma parte da história presente e da história passada da nossa economia. Indústria metalomecânica, construção naval, ferroviária, indústria conserveira, indústria química, mais recentemente, indústria automóvel. Hoje, desculpa Joana, venho-vos falar de economia. Venho-vos falar de, na verdade, uma intervenção bastante complementar àquela que foi aqui feita. Venho-vos falar de como a economia do favorecimento, do rentismo, da predação, da preguiça, atropelou o país e atropelou, em particular, este distrito de Setúbal. Nos últimos 30 anos, ouvimos, na verdade, mais do que isso, 40 anos, ouvimos sempre a mesma ladainha. Ano após ano, baixem os impostos que a economia cresce, baixem os impostos que as empresas vêm para Portugal, charters de empresas, baixem os impostos que vão ser criados trabalhos qualificados, baixem os impostos que aparecem as multinacionais, por milagre, em Portugal. E os impostos baixaram. O IRC, que é o Imposto sobre Lucros, baixou 15 pontos percentuais em três décadas em Portugal. Foram criados oceanos de benefícios fiscais. E eu nem os vou nomear, porque vocês não os vão querer ouvir. Mas, oceanos de benefícios fiscais, facilidades, incentivos. E à exceção da alta Europa, eu quero-vos perguntar onde é que está a indústria neste distrito. Para onde é que foi parar a indústria? As promessas de investimento qualificado? Onde é que está o valor acrescentado? Onde é que está a aposta em áreas com elevada produtividade e potencial de crescimento e de valor acrescentado? Em 30 anos de conversa liberal, a economia portuguesa foi destruída, foi privatizada, foi desmantelada. A economia portuguesa foi um joguete nas mãos dos donos disto tudo, que fizeram o que quiseram com a economia, com as empresas, com os trabalhadores. Em Portugal, nos últimos 40 anos, só floresceram bancos, seguradoras, construção, imobiliário e turismo desenfriado. Foi isto que deu as promessas, as pedinchices para que se baixasse o IRC e para que se criassem mais benefícios fiscais. E eu gostaria de vos falar do momento-chave desta história triste da economia portuguesa e que ocorreu quando este desgraçado modelo económico vivia os seus anos mais gloriosos. Estávamos em 2005. Sócrates era primeiro-ministro e tinha sido eleito há um par de meses, quando saiu uma resolução do Conselho de Ministros que começava assim. Portugal precisa de mais e melhor investimento. Começa sempre assim, não é? Depois, reconhecendo que há, e cito, um déficit claro na tramitação administrativa dos processos, em vez de resolver esse déficit claro, decidiu o Governo, e cito, criar o sistema de reconhecimento e acompanhamento de projetos de potencial interesse nacional. PIN. Foram assim que nasceram os projetos PIN. Na melhor das hipóteses, o que esta resolução estabelecia era algo como se tens um projeto pequeno, põe-te na fila do inferno burocrático. Se tens um projeto de milhões, tratamos disso rapidamente. E se fosse só isto, já era suficientemente mau. Mas como nós vimos logo de seguida, era muito, mas muito pior que isto. Manuel Pinho acumulava o cargo de Ministro da Economia com o privilégio do seu lugar no Banco Espírito Santo de onde vinha. E foi ele quem atribuiu o Estatuto de PIN ao projeto de Ricardo Salgado na Comporta. E nesta leva, depois deste, antes deste, vieram outros PIN. Em 2006, multiplicaram-se projetos turísticos na costa alentejana. Troia Resort, bem o conhecemos. Grupo Sonai e Amorim. Herdados da Comporta, Grupo Espírito Santo. Costa Terra e Pinheirinho, agora Grupo Pelicano, entretanto mudaram de mãos. Todos foram declarados projetos de interesse nacional. E foi como se ninguém no governo, ninguém, tivesse reparado que estes projetos punham em causa áreas protegidas. Mas também foi para isso que inventaram o SPIN. Foi para isso mesmo que inventaram o SPIN. Em 2011, foram aprovados os planos de ordenamento do território, os planos de ordenamento dos parques naturais. Entre eles estava o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Em comum, estes planos de ordenamento dos parques naturais traziam a imposição de um novo conjunto de restrições que dificultaram a vida das populações, condicionaram atividades tradicionais, impediram o desenvolvimento das comunidades locais. E o critério passou a ser este. Para a agricultura tradicional, para fazer obras na casa, para ter um anexo para o gado ou um café na aldeia, são só dificuldades. Para projetos milionários que predam o território, há uma via rápida, aberta, chamada Projeto SPIN. E a economia local foi marcante passo nestes territórios até chegarem os projetos milionários apresentados como a única saída para o desenvolvimento económico do país. E a partir daí, fingiu-se proteger a natureza, abrindo-se a porta aos lucros extraordinários e à absoluta irresponsabilidade. Deixem-me dar-vos apenas alguns dados e eu não vos vou maçar por medo. O turismo é o setor com mais projetos PIN aprovados ou em acompanhamento. Dos 24 projetos concluídos, todos são de luxo. 12 têm campos de golfe, às vezes mais do que um campo de golfe por hotel. São milhares, milhares de casas, de quartos, de aldeamentos. Uma boa parte deles têm não só resposta turística, como residências de luxo para habitação de luxo destinada a não-residentes. Apenas 3 destes 24 não estão situados em zona protegida, na rede natura, em zona costeira ou na orda costeira. 3 destes 24. Os projetos para cobrir grândula de resortes, alguns são PIN, outros não, são exemplo disso mesmo. Estão a destruir as dunas, estão a roubar a água numa região que já é afetada pela seca e pertencem a grupos como a Inditex, a dona do grupo Zara, que já dá um bom contributo para o desastre ambiental, ou a SONAI, dona do continente, que dá um bom contributo para o empobrecimento deste país. Quando os ambientalistas foram a tribunal para travar esta destruição, a Câmara Municipal de Grândula classificou estas obras em cima das dunas como de interesse municipal para impedir a ação popular. E os especuladores agradeceram a intervenção da Câmara de Grândula. Os PIN foram e são uma desgraça para Portugal e mereceram sempre, desde o primeiro dia, a oposição do Bloco de Esquerda. Mesmo depois de todas as denúncias, incluindo nos processos BES, mesmo depois de dispostas à promiscuidade e até às suspeitas de corrupção nestes processos, continuaram a ser lançados nove projetos PIN. António Costa nunca quis acabar com este regime. E adivinha lá qual é o outro projeto PIN no distrito de Setúbal, o mais recente e talvez o mais espampanante? O Data Center de Sines, claro. Aquele Data Center isento de avaliação de impacto ambiental, mesmo em terreno que ficava em zona protegida. O mesmo Data Center que o Governo disse ser, e cito, o maior investimento estrangeiro feito em Portugal depois da auto-Europa. Na verdade, esse Data Center é só um exemplo deste modelo económico. Traz pouquíssimo valor acrescentado à economia. Vive de equipamentos que são produzidos fora de Portugal e importados para Portugal. E nem nas expectativas mais otimistas do Governo se aproxima sequer do emprego que é gerado pela auto-Europa. Não é uma auto-Europa. Mas não é só no distrito de Setúbal que se acumulam estes PIN. Eles estão um bocadinho por todo o país e é sempre um mistério identificar, afinal, onde é que está o interesse nacional? Onde é que está o interesse nacional destes projetos? Lembram-se do Zemar, em Odmira? Aquele empreendimento turístico que se recusou a abrigar trabalhadores migrantes em plena pandemia? PIN. Lembram-se da empresa Douro Azul, que tem um hotel em Mesão Frio que pode resultar na exclusão do Alto Douro da lista do Património Mundial da Unesco? Projeto PIN. Exploração mineira em cima de aquíferos? Projeto PIN. É isto o interesse nacional? É isto que nós queremos para a economia do nosso país? É isto que temos em mente quando falamos de desenvolvimento económico e de crescimento económico? A legislação dos projetos PIN só faz negócios de ocasião. A regra é que tem que ser ambientalmente sustentável, claro. Mas é aquela sustentabilidade que permite encher de betão uma paisagem protegida ou abrir uma mina em reserva natural. A lei diz que é preciso criar pelo menos 50 postos de trabalho. Mas também pode não criar. Tem de ser um investimento de 25 milhões de euros. Mas também pode ser menos que isso. Tudo muito claro. Tudo muito claro nos projetos PIN. Como já se percebeu, o interesse nacional está no avesso do PIN. Decretar que há investimentos, que devem ser privilegiados, ter prazos especiais, regras especiais, que ultrapassam as leis e regulamentos, enquanto outros são obrigados a ficar na fila de espera, é um convite à corrupção. É um convite ao tráfico de influências. É um convite ao crime económico. O licenciamento das atividades deve ser claro, transparente. Deve respeitar o ambiente. Não se criam regras para proteger o ambiente, para logo se criar um regime que serve para ultrapassar as regras que foram criadas para proteger o ambiente. Que sentido é que isso faz? E por todas estas razões, da economia à justiça, o regime de exceções criados pelos projetos PIN tem mesmo de acabar. Os PIN são opacidade na decisão, são economia da especulação, são destruição ambiental máxima, com salários mínimos. Portugal precisa de investimento, é certo. Precisa muito de investimento. Mas o investimento que é de interesse nacional não é dos projetos PIN. Às vezes é preciso saber dizer não. Dizer não a projetos que não interessam ao país, que exploram o país, que exploram as suas pessoas, os seus recursos, as aldeias, as populações, que não trazem nada de bom a não ser lucros para meia dúzia. Ouvimos tantas vezes a direita a clamar por menos Estado na economia, ao mesmo tempo que pedincham cheques públicos para dar aos grupos privados da saúde e da educação e ao mesmo tempo que querem mobilizar todo o dinheiro dos contribuintes para dar borlas fiscais às grandes empresas e aos milionários. O que nós queremos não é menos Estado na economia, o que nós queremos é menos interesses económicos dentro do Estado. É isso que nós queremos. Menos interesses económicos, especulativos, imobiliários dentro do Estado. Queremos melhor Estado para a economia. Portugal precisa de uma política industrial ao serviço da transição energética, capaz de criar empregos qualificados na adaptação climática, para reconverter as indústrias que temos e que têm que se adaptar às alterações climáticas, para promover novas atividades com salários melhores, mais dignos. Precisa de uma política que crie coesão no território, que proteja e respeite a água, os solos, a floresta, que defende as gentes que não são menos porque vivem numa aldeia ao lado da Serra da Argemela que querem esburacar com uma mina a céu aberto de lítio. Ninguém admitiria que fizessem isso à porta da sua casa numa cidade porque é que permitem na Serra da Argemela e na Aldeia do Barco. Portugal precisa de uma estratégia para acabar com a monocultura do turismo, com a monocultura dos salários baixos, para criar uma economia robusta, assente em direitos do trabalho, em trabalho com direitos. E é esse o compromisso do Bloco de Esquerda. Planificação ecológica, planificação industrial, em vez de negociatas de ocasião. Queremos investimento que defenda Portugal, queremos investimento estratégico. Energia solar descentralizada, massificação da eficiência energética nos edifícios, uma revolução nos transportes públicos com renovação tecnológica. Porquê é que não se pode invasar comboios em Portugal? Ter uma indústria que faça aos transportes esta revolução tecnológica que precisamos fazer, passos mais baratos que iam de ser gratuitos, requalificação dos ecossistemas, agricultura de proximidade, soberania alimentar, respeito pelos territórios. Estas são apostas sérias e urgentes ao serviço das pessoas, ao serviço do planeta. Estas são as nossas prioridades. Estas são a prova que o Bloco de Esquerda tem soluções para o país. E queremos merecer o apoio das pessoas para essas soluções. Está aqui nesta sala, está aqui neste partido, quem não hesita, não treme, não vacila em falar dos interesses mais poderosos. A começar pelos interesses do imobiliário e da especulação. Quem não desiste de expor o seu apoio e financiamento aos partidos que lhes querem fazer favores para que ninguém se engane nestas eleições sobre quem está ao lado de quem trabalha, sobre quem está ao lado da economia e do ambiente e sobre quem só quer fazer favores aos grandes interesses especulativos e imobiliários. Esta é a nossa força, verdade, transparência, democracia para todos, democracia para todas. Disse sempre, disse sempre o nome das coisas e vou, vamos continuar a fazê-lo. O voto no Bloco assusta especuladores e aventureiros porque é mesmo para acabar com a economia de favores. Para fazer o que nunca foi feito em Portugal. Alguém esperaria que a esquerda fizesse alguma coisa diferente disto? Que repetisse os mesmos erros do Partido Socialista? Não. Isso vai acabar. E é o voto no domingo que vai fazer essa escolha. E nós insistimos, todos os dias e a cada dia desta campanha, falamos de um problema do país e apresentamos uma solução à esquerda. Nem uma palavra em vão, toda a energia nesta vitória. Bloco de esquerda para uma maioria que corrija o desastre da maioria absoluta. Bloco de esquerda para vencer a direita, para vencer a extrema direita. Uma viragem que afasta os continuadores de Cavaco, de Barroso, de Passos, do PSD. Bloco de esquerda para fazer o que nunca foi feito. Saúde, habitação, salários. Não nos devíamos. Continuamos com a mesma energia para o voto de confiança. Faltam quatro dias. Quatro dias para a vitória da esquerda. Para a vitória do Bloco de Esquerda nestas eleições. Vamos fazer o que nunca foi feito. Vamos levantar este país. Vamos mostrar que há um futuro e dignidade para Portugal. Cá estamos para o fazer. Quatro dias. 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 Quatro dias.